Sabe, rapaziada, olha só, espero que toda essa raiva que a gente esteja sentindo pelo pênalti ridículo de ontem, pela apatia do Palmeiras no segundo tempo, pela série de fatos lamentáveis que estão vindo à tona depois da partida áudio do VAR, funcionário da federação no meio da torcida do São Paulo. Então, espero que tudo isso se transforme em combustível para que esses atletas entrem no domingo que vem prontos para vencer essa competição. Não pelo título, não pelo título, porque você não pode falar que eu estou com um papo de perdedor aqui, porque o Palmeiras ganhando ou perdendo o Campeonato Paulista, eu sempre falei que é irrelevante. É legal você ganhar do seu rival, é legal você levantar um título na temporada, mas experimente um time do tamanho do Palmeiras só ganhar o Paulista e ser eliminado de todas as outras competições no ano que você vai ver se o torcedor vai ficar feliz ou não. Então, não importa ganhar essa porcaria. A única coisa ruim, aliás, a única coisa que esse campeonato traz é coisa ruim, porque quantos treinadores não são mandados embora, quantos jogadores não são questionados, quantos trabalhos não são interrompidos por causa de um estadual que mais atrapalha do que ajuda. Então, se o Palmeiras não ganhar do São Paulo, você pode esperar que vão começar a questionar o trabalho do Abel, vão pedir uma série de jogadores aí fora, mais jogadores que até pouco tempo atrás estavam sendo elogiados, como por exemplo o Jailson. O Jailson ontem foi muito mal, foi uma partida horrorosa, mas ele vê o campeonato inteiro jogando bem, e muitos, inclusive, pediam para que o Jailson fosse titular. Então, a gente não pode ser hipócrita aqui. De agora, porque perdeu esse jogo, ninguém mais presta, e o trabalho é uma porcaria. Não é. Aconteceu, sim, perdemos, e perdemos também por mérito do São Paulo. Não adianta só ficar batendo nesse negócio de pênalti. Ah, pênalti, 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 pênalti. Não é assim. O pênalti contribuiu, sim, para a derrota, o pênalti foi um absurdo e deve ter causado revolta no vestiário. Mas não tem a ver com a derrota que a gente teve, porque o segundo tempo, o Palmeiras foi apático, foi ineficiente e o São Paulo aproveitou, que tinha superioridade ali naquele momento, que foi lá, fez dois, fez três, podia até ter feito quatro. Então, do mesmo jeito que em 2018 a minha raiva não foi em cima do Corinthians, nesse 2022 também não é. É em cima de uma federação que ninguém consegue entender nada. Que acumula polêmicas atrás de polêmicas, atrás de polêmicas, atrás de polêmicas. E cada ano o negócio parece que é pior. Então, aquele jogo, erraram, eles colocaram a implementação do VAR amador ali contra o Corinthians, e nesse jogo mesmo com o VAR, eles erraram. O áudio do VAR, a conversa dos árbitros, é digna de piada. No momento que o Marcos Rocha se vira, ele retrai a mão e o cara fala que ele expande. Então, eu acho que quem estava comandando o VAR ali, tinha algum problema cognitivo. Porque não é possível você brigar contra a imagem. E a bola ficou claramente que a bola nem pro gol ia. A bola ia passar longe pra cacete. Mas, enfim, marcaram a porcaria do pênalti. E aí, a presidente dos árbitros da Federação Paulista, a senhora Ana Paula Oliveira, postando foto no meio, postando vídeo no meio da torcida do São Paulo, postando foto de... Ah, orgulho. Orgulho do quê? Orgulho do quê? Orgulho de trabalhar numa entidade que é uma porcaria, que não consegue gerenciar um campeonato, que não consegue fazer um campeonato decente. Isso é orgulho. Inclusive, né, quando eu fui lá entrar no campo, eu tinha aquilo, eu tive que colocar um colete, porque não podia aparecer um detalhe verde na minha camisa. Não, não podemos puxar a sardinha pra ninguém, você tá entrando com uma credencial da Federação, você não pode mostrar nada de verde. Sendo que eu sou palmeirense, trabalho num canal de Palmeiras e tava dentro do Allianz Parque. Eu não podia, mas a presidente pode ficar lá na porra da arquibancada, né, no meio da torcida do São Paulo, que não tem problema. Inclusive, uma outra assistente aí da Federação, uma bandeirinha, também, né, se manifestando aí na internet, fazendo comentários pró-São Paulo, zoando Palmeiras. Isso pode. Os funcionários, né, que tão lá no campo tomando decisões que mudam o resultado de jogo, eles podem manifestar a time. A gente que é influenciador, que trabalha num canal e que tá criando conteúdo pro canal, a gente não pode. Então, é muito engraçado, né, a forma como o futebol é gerido. Não aqui em São Paulo só também, né, se fosse só aqui, tudo bem. Mas é nível Brasil, né, Federações e CBF. Tudo uma grande porcaria. Então, de novo, né, o Palmeiras tem que ter raiva, o Palmeiras tem que se fechar de hoje até domingo e só pensar numa coisa. Vitória, 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 vitória. E eu acredito muito no trabalho do Abel. E acredito nesses jogadores também. É claro que esse elenco tem deficiências, é claro que esse elenco precisava ser reforçado. A gente sabe, a gente fala disso há um tempão. Principalmente o nosso ataque, que é vergonhoso. O nosso ataque é uma vergonha. Tanto que os jogadores que fazem gols no Palmeiras são volantes, são os meias, o ataque faz muito pouco gol. Então a gente sabe disso. Mas o time não é ruim, o time não é uma porcaria porque perdeu esse jogo. E outra coisa, se perdeu o campeonato também, lembrem do que aconteceu ano passado. Perdemos o Paulista para esse mesmo São Paulo. O São Paulo teve um ano ruim e o Palmeiras teve um ano muito positivo. Então o Paulista não quer dizer muita coisa. Ele é simplesmente mais uma decisão de uma série de decisões que o Palmeiras vem enfrentando. É claro que eu quero vencer. Eu quero dar o troco no São Paulo porque é o meu rival e porque é bom vencer rivais. E eu quero esfregar que a federação, mesmo com esse bando de decisão equivocada, não conseguiu parar o Palmeiras. Então o foco eu acho que tem que ser o adversário maior, se é que você me entende. Mas eu quero saber a sua opinião. Hoje à noite a gente volta para a live para discutir tudo isso. E é isso. Valeu. Estou leve.